O nosso grupo foi formado por representação do Ministério Público, da RENAP, a Rede de Advogados Populares, a Via Campesina, a APA, Associação Brasileira de Agroecologia, e com uma representação da campanha permanente contra o uso de agrotóxicos e pela vida. É importante dizer isso porque essa campanha, ela envolve todas as entidades ambientais relevantes do Brasil e ela tem agora uma abrangência internacional. Vários países incorporaram a nossa bandeira criada aqui no Brasil, a figura básica é aquela de um avião jogando veneno sobre um prato de comida. E essa figura, ela caracteriza bem todos os pontos levantados do nosso grupo de trabalho que associa o agronegócio à pulverização aérea, aos riscos ambientais e os problemas que se espalham para a sociedade. Talvez um exemplo interessante que deva ser pontuado, sob o ponto de vista da justiça agrária e ambiental, é que existem no Brasil propriedades com 130 mil hectares cultivados com soja, vocês imaginem 130 mil hectares, quando um agricultor com 500 hectares é um agricultor bem sucedido. Um proprietário de uma área desse tamanho é senhor de vida e morte de todos os seres que habitam esse território sem prestar responsabilidade, sem ter nenhum compromisso social. Essa atitude do Ministério Público, trazendo esse tema, vai nos permitir discutir essa questão em escala nacional. O que esperam os movimentos sociais e os membros desse grupo? Os relatores do grupo foram a Luciana Cury, a Sheila Pitombeira, o coordenador do trabalho, foi o doutor Pedro Serafim. Então, as expectativas são que o Ministério Público fomente criação e funcionamento dos fóruns de combate aos impactos agrotóxicos em todos os estados, como já vem fazendo, e que assegure nesses fóruns a participação de todos os ramos institucionais do Ministério Público e da sociedade. Que esses fóruns, ou mesmo na ausência deles, que sejam realizadas audiências públicas com enfoque nos impactos dos agrotóxicos onde a sociedade seja protagonista do processo, se sinta acolhida, para colher subsídios, denúncias e encaminhar soluções aos problemas relacionados aos impactos agrotóxicos. Que o Ministério Público, quando nós falamos Ministério Público, nós referimos ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério Público do Distrito Federal, aos Ministérios Públicos Estaduais, todo o conjunto. Então, que o Ministério Público, nessa gama, atue no sentido de garantir à população direito à informação e educação sobre os impactos dos agrotóxicos e dos transgênicos. O grupo considera impossível dissociar a tecnologia dos transgênicos dos agrotóxicos. Sugere-se também que o Ministério Público exija a implementação do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, a sigla é PLANAPRO, que integra a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, a sigla é PNAPRO. Nós não temos tempo para discutir o que significam essas duas iniciativas, mas elas são as mais relevantes já tomadas pelo governo no que diz respeito ao controle de agrotóxicos e à produção orgânica. São políticas nacionais. Que seja exigida a implementação do PRONARA, que é o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, que foi criado no âmbito da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, a CNAPO, sobre coordenação do Gabinete da Presidência da República. Esse PRONARA é uma condição necessária para a viabilização de qualquer política nacional de agroecologia, porque não é possível trocar um modelo pelo outro quando existem muitos incentivos à manutenção do modelo predominante, que é esse baseado em agrotóxicos. Outra sugestão é 1.6, que o Ministério Público exija e acompanha a execução do PARA, o Programa Nacional de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos e outros programas semelhantes que sejam desenvolvidos nos Estados. O PARA tem abrangência nacional. Que o Ministério Público exija o monitoramento de resíduos de agrotóxicos na água, na água bruta e na água potável. Água bruta entendida como água superficial e subterrânea. É entendimento do grupo que nós não sabemos o que estamos bebendo. O exemplo da pulverização aérea talvez seja o mais relevante. Se estima que cerca de 3% do veneno jogado de avião atinge as plantas, o resto vai para o solo e vai para as águas. E nós temos cerca de 600 agroquímicos autorizados de uso no Brasil e cerca de 27 acompanhados. Cada um desses 600 agroquímicos é aplicado em coquetéis que envolvem surfactantes, que envolvem outros produtos químicos que também não são analisados. Nós temos receio de que o consumo da água seja um dos problemas, uma das causas dos problemas de saúde que afetam a população. Solicita também que o Ministério Público realize a Semana Nacional prevista no Plano Nacional de Atuação do Ministério Público, prevista, no caso, para 6 a 10 de abril, com grande ênfase para mobilizar toda a sociedade. É entendimento do grupo que essa iniciativa do Ministério Público é o que aconteceu de mais relevante nos últimos tempos nesse tema, que vai permitir, de fato, mobilização e protagonismo da sociedade civil. Que o Ministério Público incorpore no seu calendário oficial o dia 13 de dezembro, que é consagrado como Dia Internacional de Combate aos Agrotóxicos. Esse dia, ele comemora, tristemente, o vazamento de agrotóxicos em Bhopal, na Índia, quando morreram algumas centenas de pessoas. E a campanha permanente contra o uso de agrotóxicos e pela vida está realizando uma articulação entre várias instituições para atividades nesse dia e a solicitação é que o Ministério Público se incorpore nessas ações e coloque o tema no seu calendário oficial. Que o Ministério Público atue para fins de garantir a efetividade do direito à segurança alimentar. Não vou explicar mais nenhum tema porque não teremos tempo. Que o Ministério Público atue para coibir a pulverização aérea de agrotóxicos. Que o Ministério Público atue para desestimular incentivos fiscais ao uso de agrotóxicos. Que o Ministério Público exerça seu poder de investigação e responsabilização quanto aos danos à saúde da população, dos trabalhadores e ao ambiente decorrentes do uso de agrotóxicos. Que os termos de ajustamento de conduta sejam dialogados com os movimentos sociais e especialistas buscando efetividade e informando a sociedade sobre sua execução. Que o Ministério Público atue administrativa e ou judicialmente para os fins para fins de fortalecimento do setor regulatório e conclusão dos processos de reavaliação dos agrotóxicos. Existem muitos estudos que estão aparentemente esquecidos. Que o Ministério Público se estruture, se qualifique e priorize a atuação nessa temática de modo a atender as demandas da sociedade. Mas força de trabalho é a solicitação. Que o Ministério Público acompanhe as novas biotecnologias, seus impactos sobre a saúde e o ambiente. Novas biotecnologias entendidas aí como nanotecnologia, biologia sintética, os produtos higênicos, os próprios transgênicos, entre outros. Que o Ministério Público intensifique o acompanhamento das decisões da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e suas implicações sobre a saúde e o ambiente e o uso de agrotóxicos, assegurando transparência e publicidade dessas decisões. que o Ministério Público atue com vistas ao fortalecimento de políticas como o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar e o Programa Nacional de Alimentação Escolar como forma de estimular a produção e o consumo de alimentos sem agrotóxicos. Quais os valores que devem fundamentar a relação entre o Ministério Público e os movimentos sociais são muito semelhantes aos valores apresentados nos dois primeiros grupos e destacamos, então, ética, confiança, solidariedade, saúde humana e ambiental, justiça social, agrária e ambiental, protagonismo social, transparência, sustentabilidade, informação e conscientização. Quais as oportunidades de atuação conjunta? Destacamos nove. Os fóruns estaduais, as audiências públicas, a elaboração de dossiês que seriam diagnósticos e recomendações sobre o impacto dos agrotóxicos etrangênicos em todos os estados, a proposição e a análise conjunta dos estudos sobre os impactos decorrentes do uso de agrotóxicos etrangênicos, conjunta entre o MP e as organizações da sociedade, a inclusão de indicadores dos impactos dos agrotóxicos nos termos de referência dos estudos de impacto ambiental e respectivos relatórios de impacto ambiental, estímulo à autodeterminação de comunidades, territórios, estímulo e apoio à autodeterminação de comunidades, territórios e áreas livres de agrotóxicos etrangênicos que as comunidades possam decidir que no seu espaço de trabalho e vivência esses produtos sejam proibidos. Monitoramento das novas biotecnologias e seus impactos, realização de encontros, seminários, espaços de formação e capacitação em torno da tomática e finalmente acompanhamento das decisões da CTN Bio e suas implicações sobre a saúde, o ambiente e o uso de agrotóxicos. Obrigado.